Bom dia pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, vai depender do horário que você for ver o vídeo. Hoje é sábado, dia 6 do 10, tá aqui eu e o meu filho Lucas, né Lucas? É. Nós estamos indo montar duas decorações hoje. Uma é aqui em Londrina mesmo, na minha cidade, mas é um pouquinho longe de casa, que é na região norte. Porque a gente mora na região leste. E a outra é em Bipurã, é uma cidade aqui ao lado de Londrina. Então vai ser uma festa, uma bem distante da outra. Aí essa que a gente vai montar primeiro é o tema YouTube. A criança, ela é YouTuber, olha que legal, ela tem um canal no YouTube, então nós vamos fazer a decoração no tema YouTube. E eu também tenho YouTube. O Lucas também tem um canal dele. Só um. E a outra é no tema de unicórnio, né, de Bipurã. Então a gente tá com duas vezes aqui no carro hoje. E estamos indo lá montar. Eu espero que vocês gostem. E se eu conseguir filmar alguma coisa lá, aí depois eu mostro pra vocês. Se eu não conseguir filmar, aí eu depois coloco foto aqui no final do vídeo. Tá ok? Bora lá montar. Música Tchau. 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 Tchau.